O presidente Jair Bolsonaro escolheu os novos comandantes das Forças Armadas que representam Marinha, Exército e Aeronáutica. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo novo ministro da Defesa, Braga Neto. Os novos comandantes das Forças Armadas foram apresentados nessa quarta-feira no Ministério da Defesa pelo ministro Braga Neto. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, se mantém fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos é o novo comandante da Marinha Brasileira. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi o escolhido para comandar o Exército. E a Aeronáutica ficou a cargo do Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior.